A Xiaomi lançou na terça-feira, 11 de agosto de 2020, o Mi 10 Ultra. O smartphone que tirou a coroa do Huawei P40 Pro como smartphone camera de 2020. E além disso, traz alguns recursos muito interessantes. Será que esse smartphone será o melhor smartphone de 2020? Se quiser saber disso tudo, fica aí e assiste esse vídeo até o fim. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal AC Technology. Eu me chamo Adolfo Xangara, o criador e dono do canal AC Technology. No vídeo de hoje eu irei falar do novo lançamento da Xiaomi, o Mi 10 Ultra. Mas antes de avançarmos no vídeo de hoje, se é novo no canal, não esqueça de inscrever-se e ativar as notificações. Pois assim o YouTube vai te notificar sempre que eu postar um novo vídeo e não vais perder nenhuma novidade, nenhuma dica, nenhum truque para aproveitar o máximo do teu smartphone. Então, não perca tempo, inscreva-se e ative as notificações e vamos ao vídeo. Como eu disse, no vídeo de hoje eu irei falar do Mi 10 Ultra. Primeiro vou falar da tela desse mostrinho. O Mi 10 Ultra vai ter uma tela AMOLED de qualidade de 6.107 polegadas. Uma tela que vai ter 386 pixels por polegada. Então, quanto a tela, não vai ter problema, vai ter uma tela de super qualidade, que vai ter uma taxa de atualização de 120 Hz, seguindo o padrão de 2020. Os smartphones já tem a atualização de 120 Hz. Além disso, vai contar com um sensor de impressão digital embutido na tela. Portanto, o smartphone vai estar completo em termos de tela. Vai ter 120 Hz, vai ter uma tela AMOLED, nada a reclamar quanto a tela. Quando é o RAM e o processador, com o smartphone você não vai ter problemas de desempenho, problemas de rodagem, problemas de otimização. Pois, esse smartphone vai trazer 3 memórias RAM diferentes. Vai ter um smartphone. Ou seja, vai ter 3 variantes diferentes. Uma de 8 GB de RAM, uma de 12 GB de RAM e uma de 16 GB de RAM. E vai ter uma memória mínima de 128 GB. Memória máxima de 512 GB. Infelizmente, não vai ser possível inserir um microSD ou cartão de memória para expandir a memória. Mas, com 128 GB, já traz uma memória aí que já é considerável para tirar fotos, fazer vídeos. E, além disso, traz um processador Snapdragon 865, que foi o mais rápido do Android, do universo Android, no primeiro semestre de 2020. Portanto, o smartphone não vai ter problemas de desempenho, de rapidez. A chama está de parabéns. Agora, eu quero falar de um capítulo que todo mundo gosta, todo mundo interessa, se alguém compra o smartphone. São as câmeras. O Mi 10 Ultra, que irá 4 câmeras. Essas 4 câmeras que fizeram com que ele ficasse no topo e destornasse ou tirasse a coroa do IP40 Pro TM130 pontos na pontuação de DX ou Mark. Ele terá uma câmera wide de 48 MP. Uma câmera periscópica também de 48 MP. Uma câmera de 12 MP com aquele efeito de profundidade. Vai ser uma tela objetiva, mas com aquele efeito de profundidade. Vai ser dando aquele efeito de profundidade. Dando aquele ar profissional nas suas fotos. E terá uma câmera ultra wide, ou aquela ultra grande angular, para dar aquelas fotos sem efeito de paisagem. Paisagem. Paisagem de 20 MP que vai te permitir tirar fotos fantásticas. E a Xiaomi Mi 10 Ultra veio mostrar que é mais ultra em relação a esse 20 Ultra. Pois terá um zoom híbrido de 120 vezes. Tu vais puxar a imagem com zoom de 120 vezes. Bem, a Xiaomi Mi 10 Ultra já foi ultrapassada com a Xiaomi, que tem 120 vezes de zoom híbrido. Apesar de essa câmera ser uma câmera mais de mágica, ou se tu puxar a imagem com zoom de 100 vezes, tu não vais ver quase nada, o detalhe já não estará lá presente, a foto dela está nítida. Mas a câmera está lá e a chave está à frente. Quando a câmera frontal, a câmera para servos, ele conta com uma câmera de 20 MP que vai te permitir tirar umas servos muito boas, sem nenhuma preocupação. Portanto, quando a câmera vai estar com o smartphone bem equipado, com todo tipo de câmera necessária para tirar aquelas fotos profissionais. E que elevar o Mi 10 Ultra como smartphone câmera 2020 por enquanto. E quanto ao vídeo, o Mi 10 Ultra tem a capacidade de filmar com a câmera traseira a 8K, ou seja, Ultra HD. A 24 frames por segundo. E na frontal, que eu não gostei tanto, filma a Full HD 30 frames por segundo. Mas, para um smartphone, top de linha, com a frontal de filmar a 1080p de Full HD, o Mi 10 Ultra, não, aí falhou. E além disso, ele conta com um super slow motion, ou aquela câmera lenda de 960 frames por segundo. Vai tirar, vai fazer aquele slow motion muito incrível que está presente no IP40 Pro. Portanto, o Mi 10 Ultra quanto as câmeras de um smartphone ultra, pois contam câmeras muito boas, versátiles, que não vão fazer falta no dia a dia. E o tornaram o melhor smartphone de câmera até agora, em 2020. Enquanto a bateria, o Mi 10 Ultra possui uma bateria de 4.500 mAh e possui um cargamento ultra rápido, que faz juja o nome do Mi 10 Ultra. Pois com cargamento com fio, ele tem um cargador de 120 watts, 120 watts, que carrega o smartphone de 0 a 100% em 23 minutos. Despertar com o smartphone, se está a passar de casa, esquece de cargar o smartphone, em 23 minutos, já tens dois smartphones 100%, com 100% de bateria e não vai ter preocupação ao longo do dia. E cargamento sem fio de 50 watts, que vai te encher dois smartphones em 40 minutos. Então, a Xiaomi, tanto parabéns, pois trouxe um cargador que faz juja o nome, um cargador ultra rápido, tanto sem fio, tanto com fio. A Xiaomi, tanto parabéns quanto ao cargamento. Quanto ao preço, o Mi 10 Ultra, na versão mais básica, de 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna, vai custar 149 dólares. E a versão mais potente, de 16 GB de RAM e 512 GB de memória interna, vai custar 299 dólares, ou seja, 1000 dólares. Ou seja, a Xiaomi, mesmo assim, ainda tem aquele custo-benefício, em comparação com o Note 20, lançado pela Samsung, Samsung, que, na minha opinião, perde com o Xiaomi Mi 10 Ultra. E o Note 20 Ultra pode lutar de frente com o Xiaomi Mi 10 Ultra, pois o Xiaomi Mi 10 Ultra possui todas as características fantásticas que o tornam um smartphone ultra. Portanto, quanto ao preço, o Xiaomi Mi 10 Ultra é um bom custo-benefício, como a Xiaomi vem acostumando, os seus usuários, o seu público. Para mim, a Xiaomi Mi 10 Ultra mostrou que é um dos melhores smartphones de 2020, até agora, por conta da sua tela AMOLED, o cargamento super rápido, que vende 120 watts com fio, 50 watts sem fio. Além disso, conta com a melhor câmera, segundo a DxOMark, para mim, a Xiaomi é melhor, mas, com um ponto negativo da Xiaomi, é o fato de não ter certificação IP68, ou seja, não traz resistência a água, respingos, a poeira. A Xiaomi, nessa parte, faz do, o smartphone tinha tudo para ser o melhor smartphone de 2020, faz do nessa parte, por não ter IP68 no smartphone. Mas, aí, você que está a desistir, dê a sua opinião, será que o smartphone é o melhor smartphone de 2020, até agora, é o melhor smartphone de 2020, será o melhor smartphone de 2020? Deixem nos comentários que eu quero ver se o Xiaomi Mi 10 Ultra será ou é o melhor smartphone de 2020. O vídeo vai ficar por aqui, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o teu like, compartilhar esse vídeo para seus amigos verem, saberem que já existe o Mi 10 Ultra smartphone, que tirou a coroa do Huawei P40 Pro, no topo de smartphone, câmera de 2020. E, se esse é o vídeo está aqui, e não estás inscrito no canal, não faça isso, meu amigo, inscreva-se e ative-se a notificação, assim o YouTube vai te notificar, sempre que eu passar um novo vídeo, e não vais perder dicas incríveis no canal AC Tecnórios. O vídeo vai ficar por aqui, e nos vemos no próximo vídeo. Fui!